Venhamos para a África do Sul para aprender a falar inglês, o idioma, na escola Good Hope Studies. É uma excelente escola. Eu vim do Brasil para cá. Estou muito feliz de estar aqui. Cape Town é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, com lugares espetaculares. E quem vier para cá eu tenho certeza que vai aproveitar o máximo, porque essa cidade tem tudo de bom. Tudo de bom está aqui, em Cape Town. As pessoas são muito amigas, o lugar é muito bacana, o clima é ótimo, as pessoas são extremamente corações abertos. Uma dica importantíssima, quem for a Sou de África, por favor, pule do bug jump, o maior bug jump de ponte do mundo. Isso muda a vida, não tem palavras para explicar a situação. Por favor, pule do bug jump. É incrível. É incrível. É incrível. Sim. Entrarei. É incrível. Obrigado.